Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui do canal, tá bom? Hoje, como vocês já viram no título, vou fazer o estrogonofe mais delicioso e mais fácil do mundo, entendeu? Vou fazer o estrogonofe de filé mignon, gente. Delícia, tá? Delícia, delicioso. Eu fiz esses dias aqui num vloguinho, mas não mostrei a receita pra vocês. Então hoje a gente vai... Vou mostrar a receita, assim, né? Receita da que a gente, vocês sabem, né? Do meu jeito, assim, eu fazendo e tal, e mostrando pra vocês, tipo, fazendo o estrogonofe e mostrando como eu faço, tá? Primeiro, vou pegar um filé mignon, acho que tem em média umas 300, 400 gramas de filé mignon, tá? Picadinho para estrogonofe. Você pode picar aí na sua casa. Aqui a gente comprou a peça e o Marcos mesmo picou pra estrogonofe pra mim. Então, mais ou menos umas 400 gramas aí, tá? Vou temperar com sal e alho e depois eu vou grelhando ele aos poucos, tá? Eu vou ver como vai ser na panela, não sei se vai caber tudo, se não eu faço de duas vezes. Eu vou grelhar ele, aí eu tiro e vou grelhando a outra parte, se não couber tudo na frigideira. Pra ficar com sabor, ficar gostoso. Tipo, não fazer tudo de uma vez, sabe? Mas aí se você quiser fazer tudo de uma vez, também faz. Mas eu vou fazer como minha sogra faz, porque ela me ensinou assim, tá bom? Então, bora lá de estrogonofe. Ó, temos aqui o filé mignon. Eu vou colocar uma colher de alho, tá, gente? Porque aqui em casa a gente gosta bastante de alho. Então vai uma colher de alho. Sal, ó. Vou colocar sal. Não tanto, isso aqui é sal rosa, tá? Um pouquinho só de chimichurri pra dar um gostinho, mas é bem pouquinho mesmo. Só pra dar um chimichurri. E pimenta do reino, tá? E aí vou misturar tudo, ó. Esse é o tempero. Você pode temperar a gosto aí do jeito que você achar melhor, tá bom? Mas aqui a gente vai temperar assim, ó. Bom, gente, agora nós vamos refogar o filé mignon, tá? Eu vou colocar um pouco de manteiga pra refogar o filé mignon. A panela já tá bem quente, ó. Como vocês podem ver, ó. Bem quente. E aí eu vou colocar o filé mignon. Vou colocar de duas vezes, tá? Vou colocar a metade agora. E a outra metade depois, tá? Vou grelhar ele, ó. Vou grelhar ele aqui. O linchinho. E depois... Eu vou grelhar a outra parte, tá? Aí você pode fazer tudo de uma vez, mas eu prefiro fazer assim. Grelhar uma parte, depois grelhar a outra. Misturo as duas. Flambo com conhaque e depois coloco os molhos. Olha só, gente. Nesse ponto que ele já está cozido, eu vou tirar ele. Tá vendo que ele tem um pouco de caldo, ó? Porque esse caldo a gente vai usar como caldo do estrogonofe, entendeu? Então, nesse ponto que ele já está cozidinho, já fatiei um pra ver, já está cozidinho por dentro. Eu vou tirar e vou grelhar a próxima leva, tá? Agora, eu tirei a carne. Vou jogar mais um pouco de manteiga. E vou dourar uma cebola aqui, ó. Depois eu volto a carne pra cá, tá, gente? Primeiro eu vou dourar a cebola. Vou deixar ela dar uma douradinha aqui. Aí depois eu volto com a carne pra cá pra dar mais uma cozidinha, tá bom? Ó, a carne está toda separadinha aqui, certinho, ó. Tá vendo? Aí junto com o caldo. Aí depois a gente joga aqui, dá mais uma cozida na carne. Coloca o conhaque para flambar. E joga o creme de leite, a mostarda, o ketchup e um pouquinho de molho inglês. Aqui, ó, eu vou flambar o conhaque, tá, gente? Eu vou flambar aqui porque eu não sei flambar direto na frigideira. Então eu vou flambar ele aqui mesmo, tá bom? Vou flambar ele aqui porque eu me sinto mais segura flambando ele aqui, tá? Mas não é obrigatório, você pode flambar direitinho aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer pegar fogo. Olha lá, pegou. Tá? Você pode flambar ele direto na... Aqui. Só que como eu ainda não manjo dos Paranauê, eu tô flambando ali, tá bom? Assim que o fogo apagar... Vou até dar uma baixadinha. Assim que o fogo apagar, a gente joga dentro aqui, ó. Tá bom? Ó, flambado o conhaque. Tão vendo, ó? Já não tem mais fogo. Colocamos aqui, tá, gente? Junto com o molhinho. Ó. Trazendo de volta para esse fogo, que é o que eu estava usando. O conhaque já flambado. Ó. Aqui agora vamos colocar um pouquinho de mostarda. Bem pouquinho, porque eu não gosto muito. Então é só um pouquinho mesmo. Geralmente é uma colher. Mas eu coloco menos uma colher porque... Ui, porque eu não gosto muito de mostarda. Então eu coloco pouco. Eu gosto só de, tipo, mostarda e mel. Isso eu gosto. Ketchup. A gente aí, a gente pode botar bastante umas duas colheres. Que a gente gosta bastante. Vou botar tudo nos óis, tá? Um pouco de molho inglês. Dá umas três choteadas. Vamos mexer. Ó. E por último, o creme de leite, tá? Eu vou colocar um pouquinho de tomate pelado. Uma colherzinha só, tá? Assim. Não precisa colocar se vocês não quiserem. Eu só vou colocar porque é o tomate pelado mesmo. Eu tenho aqui em casa. Então eu vou colocar uma colherzinha só pra dar um gostinho, tá? Não precisa colocar se não quiser. Só coloquei pra dar um tchan mesmo. Vou colocar uma pitada de... Como é o nome dela? Açúcar. Para tirar... Ah, diz que é pra tirar acidez, né? Mas aí você coloca se você quiser. Eu gosto de colocar um pouco, tá? Açúcar demerara que eu uso aqui em casa. Derrubei tudo no chão. Um pouquinho de açúcar. Um pouquinho de açúcar. Tirar acidez do bagulho. Deixa dar uma esquentada. E aí a gente finaliza com o creme de leite, tá bom? Ó, já deixei ele dar uma curada no molho aqui. Agora eu vou baixar o fogo e vou colocar o creme de leite. Tinha um restinho de creme de leite aqui que eu vou usar, tá gente? Mas geralmente uma caixinha já dá, já dá certo, tá? Aí depois eu vou provar o sal e vou ver como vai ficar, tá? Vou colocar a caixinha toda não, vamos ver aqui. Você vai precisar da caixinha toda, você não vai. Ó, dá uma mexidinha. Olha que bonito. Que bonito. Ó. Hum, gente. Tá com cara boa. Depois de cheiro verde, eu vou colocar no próprio prato, tá? Vou colocar mais pouco. Vou colocar tudo, vou colocar logo na caixinha inteira. Pronto. Geralmente é uma caixinha mesmo. Ó. Foi. Aí o cheiro verde eu coloco no prato, tá? Tá pronto. Vou agora montar um pratinho, ó. Pra vocês verem. Gente, que delícia. Montar um pratinho de estrogonofe. Ó. Colocar aqui o arroz. Bonitinho. Ó. Vou colocar o estrogonofe. Ó. Estrogonofe. Hum, que delícia. Ó. Estrogonofinho. E... A batata palha aqui, ó. Pra finalizar o nosso prato. Hum. Isso aqui é bom demais, gente. Isso aqui é muito bom. Ó. Deixa ele bem arrumadinho, bonitinho. Ó. Até ficou bonito, né? Só deu uma escapadinha ali pro fundo. Mas... Olha. Olha, 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 olha. Que delícia. Tá pronto o nosso estrogonofe, gente. Arroz, batata palha e estrogonofe de... Filé mignon. Bora, gente. Provar. Pra ver se ficou gostoso o estrogonofe, né? Hum. Aquela combinação um, dois, três, tudo juntinho assim, ó. Um. Um, dois, três. Ó. Hum. Tem que soltar os cachorros. Na geladeira, gente. Ficou muito bom. Hum. Podem fazer aí a quantidade de sal, o molho de tomate que vocês vão usar. Vocês escolhem, tá bom, hein? Você escolhe o que você tá acostumado a usar com a sua casa. Eu fiz bem sem sal. Não tô colocando muito sal na comida ultimamente por causa do Marcos. Mas aí você vê a quantidade de sal, de pimenta do reino, de temperos que você quer colocar. E, ó, aproveita. Porque fica topzera. Muito gostoso mesmo. Tudo certo. Estrogonofe comido. Tudo bonitinho. Gente, olha só. Eu usei no estrogonofe filé mignon. Mas aí vocês podem usar a carne que vocês quiserem, tá? Pode ser colchão mole, contra filé, alcatra, maminha. Não sei. A carne que vocês preferirem. O filé mignon é melhor porque ele é mais molinho, né? Mas eu também já fiz de contra filé. Eu já fiz de outras carnes, tá bom? Então aí vocês podem adaptar aí pro dia a dia de vocês. Pra carne que vocês tiverem em casa. E uma coisa. Essa receita é da minha sogra, mas ela não coloca o tomate, tá? O tomate pelado. Eu coloquei porque eu achei que ia ficar gostosinho. Coloquei só uma colher, tá? Mas não precisa colocar a colher de tomate se não quiser, tá bom? E também você não precisa usar o tomate pelado. Você pode usar a massa de tomate que você tiver aí. Se você quiser colocar. Se você não quiser, não precisa. Porque a gente deixa o caldo da carne pra gente usar como molho, entendeu? Então nem precisa colocar água, não precisa colocar molho de tomate, nem nada disso. É só vocês deixarem aquele suquinho da carne que já fica topzera. Mas se você quiser usar também, fica à vontade, tá? É um estrogonofe mais tradicionalzão aí. Mas fica muito bom, gente. Fica cremoso. Fica um gosto assim, muito, muito saboroso. Não fica igual da minha sogra, mas até que ficou parecido. Ficou parecido. Aí se eu fizer mais umas 50 vezes, eu achei igual dela. Talvez, entendeu? Mas é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!